Agora, na programação da Rádio Tana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Em todo o mundo, quando falamos sobre os veículos do futuro, logo pensamos em combustíveis renováveis, eletricidade e hidrogênio. Mas, além dessas grandes mudanças, também é importante aumentar a eficiência da frota atual. Muitas vezes, os detalhes fazem a diferença. Um grande exemplo é o programa Super Truck, criado pelo governo dos Estados Unidos em 2010 para reduzir o consumo dos caminhões. A iniciativa reúne as principais montadoras do país, os fabricantes de motores, os fornecedores de autopeças e as grandes universidades. Dias atrás, os grupos Daimler, Mercedes, Volvo, International e Packard, dono da DAF, mostraram os resultados de uma década de pesquisas. Foram desenvolvidas centenas de tecnologias para melhorar os motores, transmissões, eixos, chassis, suspensões, freios, cabines e implementos. Algumas soluções devem chegar em breve aos novos caminhões, como a desativação dos cilindros e o aproveitamento do calor do escape. Também criaram chassis que unem aço com alumínio, sistemas de 48 volts para acionar as bombas e compressores, entre outras novidades. A Dana participa do Super Truck desde o início, projetando peças mais leves e eficientes, sistemas térmicos inteligentes e tecnologias híbridas. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia.